Eu sei, eu já cometi, você já cometeu, tu já cometeste, nós já cometemos, e aí pode colocar quantas conjugações quiserem aqui, porque eu sei que todo mundo já cometeu um ou mais desses pecados do suporte técnico. Bom, saiu aqui na CIO, que é a revista basicamente digital sobre a própria função do CIO, e existe aí uma opinião falando sobre aí os sete pecados do suporte técnico, que eu resolvi vir fazer um compiladinho aqui sobre as minhas experiências, e é óbvio né, eu também cometi esses mesmos pecados aqui, então vamos tentar, tá em inglês, eu vou ir traduzindo, usar o próprio tradutor aqui do Edge, o Pilot, e a gente vai debatendo, e vocês colocam aí o que vocês acham. Então pra facilitar aqui as traduções, eu vou usar o tradutor do navegador, mas vamos começar aqui pela própria introdução, que a gente tá falando aqui que, se vocês olharem todas as funções aí que a gente tem relacionadas à parte de TI, os melhores pagamentos estão nas posições mais técnicas, isso não é novidade. A gente vai ter aí, vamos ver, os mais pagantes, ó, profissões TI 2024. Então a gente tem o que aqui, ó, arquiteto de software, vou fazer mais pra cá, ó, olha lá, ó, arquiteto de software, analista de DevSecOps, analista de DevOps, especialista cientista de dados, consultor ERP, esse aqui é o menos técnico, vamos dizer assim, dentre todas as funções que a gente tem dentro da TI, né? Mas voltando aqui pro carinha, ó, look no further than 2024 IT Marketplace, os melhores pagamentos estão nas, predominantemente nas posições mais técnicas, e os atributos como comunicação forte e soft skills não são muito, é, are all too often de emphasized, ou seja, elas não são muito enfatizadas, ou só desenfatizadas, é, talvez seja isso. E, enfim, a maioria dos técnicos acabam mergulhando mais forte na parte técnica e acabam conversando com acrônimos técnicos que apenas algumas pessoas entendem. Então, às vezes, nem quando a gente tá conversando aí entre profissionais de TI, eu sei que quando eu converso com um time mais técnico de desenvolvimento, por exemplo, de software, eu tenho dificuldade pra entender, apesar de ser da área técnica. E eu vejo que isso aí é uma coisa que acontece com bastante dificuldade, bastante frequência, e, provavelmente, quem vem da área de desenvolvimento vai conversar com alguém de governança ou com alguém de infraestrutura também vai ter dificuldades pra compreender alguns acrônimos que, infelizmente ou felizmente, a gente usa pra facilitar a linguagem entre os pares. Mas lembrando que suporte técnico não é atender só aqueles colegas com quem a gente sempre conversa. A gente atende pessoas que não entendem absolutamente nada de TI. E elas querem saber como não ter mais aquele problema, ou elas querem saber se elas estão fazendo alguma coisa errada. E aqui, eu já falei sobre isso em outros vídeos, a gente precisa ter uma comunicação clara com essas pessoas. Mas vamos lá, vamos ir pra baixo aqui, e vamos olhar sobre Talking down to and marginalizing users. A tradução pra isso aqui seria basicamente marginalizar os usuários, isso é um dos pecados, né? A gente marginaliza, que entenda aqui verbo marginalizar, como o fato de tornar a pessoa, ainda fazer com que a pessoa fique ainda mais longe daquela área com a qual a gente tá falando. Então, pensa lá, que vocês vão no médico, né? E o médico começa a usar aqueles termos que eu não vou saber nem citar algum. Mas imagine aí que eles comecem a falar sobre a constituição celular do teu corpo, que começa a falar ali sobre os teus exames, mas não de uma forma simples. Ele começa a falar sobre glicose, sobre colesteróis, e não tudo isso que a gente já conhece, mas da maneira técnica, que um médico conversaria com o outro. A gente não vai entender nada. Então, isso é basicamente marginalizar uma pessoa em relação àquele assunto. tá marginalizando, botando ela de lado. E o Talking Downs seria falar como se fosse superior àquela pessoa. Isso aqui eu sei que vocês já fizeram, porque eu já fiz. Talvez alguns ainda façam. Seja aí no teu início de carreira, seja aí no meio da tua carreira, seja aí depois de 20 anos de carreira, tem gente que ainda faz. Mas vamos pegar aqui um cenário, vamos usar o tradutor pra ganhar tempo, fica mais fácil, né? Aqui ó, translate to Portuguese. Um cenário típico é omissão, ó. Uma pessoa orientada para a tecnologia, como nós, como especialista em rede, vai ao usuário pra resolver um problema de rede, o usuário espera pacientemente em sua mesa, o técnico trabalha pra resolver o problema, o problema é resolvido, o técnico, muitas vezes sem dizer uma palavra o tempo todo, que já entra direto aqui no segundo pecado, se prepara para sair. naturalmente o usuário quer saber o que estava errado. Por quê? Porque ele quer que aquilo não aconteça mais, e ele quer saber se foi ele que estragou. E aí ó, eu conheci e eu já fui esse profissional com essa função, e já respondi a pergunta como, por exemplo, esse rapaz aqui ó, teve um bloqueio de usuário no AD. que diferença isso faz para o usuário, ele não sabe o que é isso. Pode ser que realmente isso não entre dentro da, dentro das possibilidades do usuário de não ocorrer mais, mas digamos que fosse lá, não, não, teve um problema no buffer da impressora. Digamos que o cara pudesse lá só ir limpar a lista de impressões, e esperar alguns minutinhos, reiniciar a máquina, e tudo estava resolvido. Então, a gente poderia explicar, não, é que às vezes a nossa fila de impressão, que é como se fosse uma linha de produção, ela vai enchendo com várias impressões que foram enviadas aí de todos os setores. E aí, de vez em quando, é bom ir lá e dar uma limpada, se vocês puderem, olha ali ó, tem aqui esse íconezinho, dá dois cliques nele aqui, limpa, reinicia o computador, se for o caso, e vê se volta, e a partir daí a gente consegue também acelerar o processo de retomada das suas impressões. Claro que eu estou dando aqui um exemplo bobo, uma impressora que ela é usada na própria infraestrutura ali, ela não é num servidor de impressão, mas seria uma forma menos pedante de falar sobre aquele problema. Então, por que que isso aqui, o que que isso acarreta? O usuário acaba não querendo mais falar contigo, porque ele sempre acha, ele sempre se, ele sempre entende que ele não entende absolutamente nada, e distancia o usuário do suporte técnico. Então, eu pararia de marginalizar usuários usando termos complicados, eu usaria os termos mais simples, eu faço isso hoje em dia, eu uso termos simples, eu às vezes até tento buscar alguma coisa da área daquela pessoa para trazer mais para perto dele. E eu, que é pior que aquilo, e ainda é, ó, falhar na comunicação. É o cara que não fala absolutamente nada, ele entra mudo e sai calado, a gente diz por aqui. E eu era esse cara aí, quem me conhece da época aí, de 2011, 12, que foi quando eu comecei, infelizmente, ou felizmente, porque, enfim, eu tinha essa dificuldade, eu entrava mudo, saia calado, e às vezes, quando eu resolvia o problema, eu não avisava ninguém. E aí, a gente tem ferramentas hoje para isso, né? Quando a gente vai lá e adiciona uma tarefa, uma solução, um chamado, a gente, de certa forma, está comunicando ao usuário que aquele problema foi resolvido. Então, ó, o usuário abre o chamado, ele não ouve nada sobre o bug que ele relatou, então o usuário finalmente chama a TI. A TI diz, ah, é, nós corrigimos esse bug na quarta-feira passada. E aí, o usuário vai se perguntar o quê? E se eu não tivesse perguntado, será que eles teriam me avisado? Não sei. Eu acredito que a gente falha muito quando a gente faz isso, porque o usuário, às vezes, está esperando aquela solução e ele não vai ficar testando toda hora, ele tem outras coisas para fazer, ele não tem só um problema na vida dele, ele tem diversos problemas. Então, se ele ficar só esperando a tua resposta e tu nunca responder, talvez ele fique sem trabalhar durante um, dois, três dias. E quem vai ter que ouvir depois não é só o funcionário, é só o usuário lá na ponta, mas vai ser a TI também, vai ser o suporte técnico, porque eles abriram o chamado, ou tu não atendeu, ou tu atendeu e não avisou, e aí vai ficar essa informação meio perdida. A gente tem aqui também, omitir treinamento de projetos. Isso aqui é legal, por quê? A gente passou por isso aqui na primeira implementação de um sistema de chamados, na primeira empresa que eu trabalhei como assistente de TI, e a gente, na verdade, não passou por isso, porque foi uma preocupação do gestor da época. Não omitir o treinamento, ou seja, não deixar de treinar as pessoas, mesmo que não fosse uma ferramenta de negócio. Naquele momento não era, mas poderia se tornar. O que isso aqui significa? se a gente instala um novo sistema lá na infraestrutura, a gente precisa treinar o time, não só o time, mas também o usuário, para que ele consiga usar aquela ferramenta e diminua o número de chamados, e não só isso, mas aumente o uso daquela ferramenta dentro da infraestrutura. Eu não sei se alguém já falou para vocês, mas se a pessoa não sabe usar a ferramenta, ela vai simplesmente continuar fazendo como era. Então, digamos que ele abria chamado ligando para ti, e agora ele tem uma ferramenta para abrir chamado. Só que essa ferramenta ela tem como abreviar WhatsApp, via interface web, via telefone, via e-mail, mas ela não sabe da existência disso. E pior ainda, depois que ela abre, o que acontece? Então, não existe uma transparência do setor. Então, eu diria que fazer a implementação e treinar o usuário minimamente, não só minimamente, mas com cuidado, para que ele entenda o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, seria uma otimissíssima prática dentro do setor de suporte. Isso diminui, vamos olhar aqui, isso diminui aqui, o resultado final é que os usuários tropeçam com o novo sistema, muitas vezes aprendendo por tentativa e erro, e o Helpdesk e o Helpdesk de TI é inundado com chamadas. Conta aí para mim, quantas vezes você não botou em produção um negócio novo lá, ninguém sabia usar e começaram a abrir chamado de uma coisa muito simples, que era simplesmente aprender a usar. Então, bota aí treinamento. Se não for a TI que dá o treinamento, como está dizendo aqui, pode ser argumentar que não é realmente responsabilidade da TI, mas se junta com a RH, cria um plano de treinamento antes de implementar ou durante a implementação, faz manuais, vídeos, tutoriais, cria, mas treina o usuário para que ele seja capaz de usar aquela ferramenta nos mínimos padrões possíveis. E aqui, esse aqui é mais para a parte da galera de desenvolvimento, mas eu não vou falar só para a galera de desenvolvimento, porque às vezes, aqui ó, não desenvolver e testar a usabilidade. Isso aqui é bacana porque o que acontece? Vocês pegam uma ferramenta bacaninha lá. Nossa, TI amou aquela ferramenta. O esporte técnico armou aquela ferramenta que é para monitorar a infraestrutura ou monitorar os números do BI, mas não fizeram uma interface bacana. Consegue imaginar aqui? Fizeram um dashboard super complexo, uma tela que não tem como compreender. Eu achei até bacana, eu recebi esses dias um vídeo sobre uma competição de pior usabilidade possível. Eu achei sensacional. Tá aqui, ó. Fizeram um concurso de pior usabilidade. Calcule fazer a regulagem do teu volume em algum desses modelos. Tudo bem, isso aqui é uma piada, uma paródia. O objetivo era fazer uma coisa terrível. Mas tem muito software por aí que é tão ruim quanto. Então, a gente precisa, quando está fazendo a implementação de uma ferramenta, pensar na usabilidade dessa ferramenta. Então, pensa lá, que o teste de usabilidade precisa existir não só com o time de TI, mas pega lá usuários-chave de alguns setores e pede para eles testarem, fazer os processos básicos deles e conseguir compreender, pegar feedback antes de terminar e aí vai para o time de desenvolvimento, obviamente, mas também para o time de TI poder passar esse feedback, caso necessário, para o time de desenvolvimento. A gente faz aí a abertura de chamada em um formulário simples, mas a gente pode personalizar esse formulário para perguntas que sejam um pouco mais simples de o usuário que não é da outra ponta compreender. A gente faz lá um catálogo de serviços do tamanho de um oceano com 355 categorias que tem até ações ao invés de só serviços em si e acaba tornando o trabalho da pessoa lá da outra ponta que vai ter que consumir o serviço algo que é penoso, não é fácil de fazer. E a lição tirada do projeto e esse mesmo caso meu que aí a gente começou a usar um formulário personalizado era que a usabilidade do software é importante porque as rotinas que vão ser utilizadas dentro do sistema elas dependem muito dessa usabilidade ser boa. Isso aqui basicamente significa que o que? Que o processo de teste e de QA que é Quality Assurance tem que entrar com o mesmo peso de que ele entra para desenvolvimento de funcionalidades para resolução de bugs e também facilidade de uso desse software. E aí, claro, aqui está falando diretamente com o time de desenvolvimento se tem o pessoal de desenvolvimento que me segue aí e quiser dar mais algum comentário a respeito disso eu considero que eu não sou capaz de falar sobre QA e sobre processo de desenvolvimento de software. Mas, enfim, né? Outro pecado que a gente tem aqui esse aqui é qual? A gente foi para o 1 2 3 4 A gente vai para o pecado número 5 não entender e ter empatia com os pontos de dor do negócio basicamente é falar com o negócio e aí isso aqui cara isso desde sempre existiu e continua existindo se tu vai desenvolver algo ou trazer algo para dentro da empresa que não está de acordo com as ideias de negócio onde a empresa quer chegar como um negócio eu quero comprar um servidor que custa 150 mil reais que é para colocar o meu software de gerenciamento de endpoints mas a empresa está planejando abrir filiais ou a empresa está planejando implementar um sistema de SaaS a gente precisa olhar para o negócio e é por isso que cada vez mais setores de TI setores de suporte setores envolvidos em tecnologia precisam demonstrar compreensão e entendimento em relação a empresa o quanto que a empresa fatura qual é o principal produto de venda quem são as principais pessoas as principais áreas de negócio o que que impacta mais no faturamento da empresa caso esteja fora entregar esse valor lá na ponta para que quando o gestor principal da área lembre-se da TI ele olhar e dizer assim cara mas eles sabem o que eles estão fazendo porque aquela vez que a gente teve um problema no serviço de faturamento eles colocaram em prática o que eles colocaram em operação de novo aquilo que impactava mais a empresa então imagine que caiu todo o faturamento e aí são micro serviços tu consegue fazer uma uma restauração em fases mas tu começa pela fase mais simples que seria sei lá a impressão de de transferência de um equipamento para de uma empresa para outra dentro do mesmo parque fabril mas o faturamento está parado não sei estou usando aqui um exemplo meio bizarro porque não me vem nenhuma mente mas pensa no negócio conversa com o negócio se une com os gerentes tu tem uma capacidade de liderança dentro da tua empresa mesmo sendo da área da TI conversa com as áreas envolvidas dentro do negócio e compreende quais são as áreas mais importantes da empresa não fica só lá no teu mundinho achando que é a tua área mais importante porque ela não é ela é uma área de suporte por isso que chama suporte então vai lá conversa com as pessoas participa das reuniões coloca te coloca à disposição seja ativo ou ativa enquanto profissional de TI não fique esperando que as áreas de negócio vão vir conversar contigo porque isso não vai acontecer então se demonstre interessado ou interessada entra também no pecado número 6 que é a falha em criar relações relacionamentos com os usuários e gerenciamento intermediário que foi exatamente o que eu disse se tu é da TI tu é do suporte ao usuário e tu quer demonstrar valor quer entregar valor para os demais setores tu tem que entender o que que os outros setores quais são as dores dos outros setores e tu tem que sair da tua bolha sai da tua salinha vai lá e dá uma deixa eu pegar aqui sai da tua salinha e vai conversar vai tomar um café com o setor do lado vai lá fala com o financeiro compreender o que que tá acontecendo vai lá fala com o pessoal de vendas porque o pessoal de vendas precisa tirar pedido vai lá fala com o faturamento expedição produção eu não sei o que que a tua empresa faz vai lá fala com o consultor na outra ponto mas começa entendendo qual é a cadeia de valor produzido dessa empresa como eu falei anteriormente qual é o produto que mais vende ou qual é o serviço que mais vende o que que precisa pra que aquele produto ou serviço esteja pronto lá na ponta tem matéria-prima não tem tem outras pessoas envolvidas não tem quais são os serviços de tecnologia envolvidos na entrega desse produto ou serviço conversa com essas pessoas cria relação com essas pessoas vai no happy hour com essas pessoas ou participa da da salinha do café com essas outras áreas e seja uma pessoa disponível isso vai te ajudar muito e aí a gente entra aqui no último pecado que é não focar em fortes hábitos de segurança então a gente já aprendeu aqui nos últimos anos que projetos de TI precisam de segurança na forma integral seja lá no desenvolvimento seja na obtenção de um projeto seja na criação da ideia do projeto a gente precisa e não só no software mas também no hardware a gente não pode comprar mais equipamento que seja qualquer equipamento pra qualquer tipo de infraestrutura não compra um equipamento ruim a gente vai ter problema de segurança porque segurança não é só vazamento de dados mas é também lembra lá os pilares disponibilidade lembra da nossa confidencialidade integridade então se a gente tem equipamento ruim que dá problema que dá falha que cai que quebra a gente também vai ter problema então os usuários ainda continuam sendo uma importante fonte de violações de segurança e o que que isso faz com que a gente tenha mais auditorias de engenharia social algumas grandes empresas estão fazendo com frequência auditorias de engenharia social e os usuários às vezes acabam achando isso meio incômodo então se a gente não consegue explicar pro usuário lá na nossa ponta a importância disso a gente sempre vai ter um resultado ruim nas auditorias e a gente sempre vai ter uma uma má recepção dos usuários porque a todos os momentos eles podem estar sendo testados e eles não gostam disso porque eles não entendem a importância então a gente tem aqui o treinamento regular de atualização de novos funcionários e funcionários em segurança deve ser conduzido não só pela TI e de novo entra lá naquelas outras que a gente estava falando junta todo mundo aí conversa com o setor de RH e cria um plano de gerenciamento de riscos que envolva o treinamento de segurança na informação não uma vez por ano não uma vez a cada dois anos ou uma vez a cada dez anos mas de forma regular quase que semanal diário muda o papel de parede faz quiz faz um treinamento através de perguntas no e-mail joguinho eu não sei mas cria um programa de treinamento que não seja tão cansativo faz uma gamificação desse treinamento dá prêmio treina a galera para que ela entenda os hábitos de segurança isso não se torne um fardo dentro da empresa mas que se torne algo natural e também é muito importante que a gente tenha maneiras de simplificar essa segurança como uma biometria como autenticação de dois fatores que não seja tão complexa que precisa mandar um e-mail dar três pulinhos para trás meia lua para trás triângulo quadrado R2 L2 não faz uma coisa mais simples deve existir coisas mais simples eu espero que exista e me conta aí qual que é o pecado que tu ainda comete não, nem conta nem conta mas bota aqui nos comentários quantos desses tu já cometeu ou quantos tu ainda comete tchau